Vamos embora, rapaziada! Alô, Silva! Alô, Furacão! Joga mais pra mim aqui, joga mais! Alô, Marcelinho! Alô, Marcelão! Prepare o seu coração! Que não vem a escola de emoção! Olha, viradouro chegando! Vai, Gil, sai! Tirei a máscara do que era importante! Que não tem o sábio, que não tem o ambiente! E te beijar, né? É minha sem mim! Caraval, te amo! Na vida é tudo pra mim! É Mata do tempo! O�가, diga um pouco! Ob parlar do que era importante! dyeチ Vera! Mais imp – Que não tem o suficiente para mim! Que não tem o suficiente para nós! Para mim já tem o suficiente para mim! Me dê noites, a chuva e espera Por que eu me lembro, prazer, por que eu fiz O que eu vou utilizar, a dia eu venho pra mim Seguindo o seu olhar, o nosso céu e o mar Por que eu me lembro, prazer, por que eu me lembro Alegria, a cruz, a cruz, a cruz, a cruz Eu venho assim, eu vou ter um abraço Alegria, a cruz, a cruz, a cruz, a cruz, a cruz O que eu me lembro, prazer, por que eu lixo Só um monte de rei, o que eu me lembro E os soltados se clube, a cruz, a careça da saúde Eu venho assim, eu vou deixar o seu olhar Música 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 Música